E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 260 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série rumo ao sucesso e eu tô um pouco... Ah não, tô perdido não cara Que dessa vez galera a gente vai estar contratando um funcionário Onde vocês conhecem ele de longa data, há bastante tempo Ele já está aqui no canal Então vamos lá, vamos vir aqui Lagarta, será que eu mudo de... Ah, vamos comprar uma vermelha? A gente já comprou uma verde, vamos comprar essa aqui vermelha Beleza? Dá uma diferenciada né, além de ser lagarta, ser diferenciada A galera falou que não vai influenciar em nada a velocidade ela ser lagarta ou pneu Então tá aí velho, lagarta mano Opa, beleza? E eu tô sem a G27 hoje galera Hoje aqui eu tô só no mouse e teclado Como aqui a gente joga em câmera externa Não tem porque a gente tá jogando com volante cara Olha aí, vou até tirar uma print aqui ó Show velho Então bora lá galera, já tá lá a colheitadeira A 100%, porém eu acho que eu vou deixar... É, eu vou deixar o outro JCB lá pra trabalhar Vamos vir aqui Não, esse aqui... Tá, vamos pra outro lugar cara Vamos tirar eles daqui E esse cara vai trabalhar na outra lavoura E o que eu comprei agora vai trabalhar aqui Então galera já tá aqui... Ah não, tá não Tá aqui sim moleque Aqui ó Eu já tava fazendo uns testes, pequenos testes galera Não sei se vai funcionar É só teste, teste do primário mesmo Cara, realmente mano Eu acho que eu refiz a rota do caminhão Então acho que vou ter que refazer a rota da bazuca também Não sei Vamos ver, vamos ver Chegada do Curseplay na fazenda galera Tão pedido e querido monte Curseplay Tá, deixa eu vir no caminhão primeiro Deixa eu vir aqui Caminhão Qual opção? Aqui, transporte de grãos Beleza, vamos dirigir a rota E vamos ver como é que vai ser Essa rota aqui galera Eu só fiz uma vez só Não testei ela tá Vai ser aqui com vocês mesmo Como a maioria de vocês já sabem Cara, não... Ah, beleza Tem vídeo galera Tutorial aqui no canal De como configurar o Curseplay Tem bastante vídeos do FS15 Do FS15 Tem bastante vídeos Porém a configuração é a mesma coisa galera Por isso que eu até não trouxe muito Aqui no Farm Simulator 17 Porque a configuração Basicamente é É a mesma coisa Resumindo É a mesma coisa galera Tanto pro FS17 quanto para O 15 Beleza, tá lá na frente Agora vamos pegar aqui Vamos dar Shift Tab Maravilha Vamos vir aqui Tá, já tá carregada a bazuca Vamos selecionar aqui a coletadeira Vai ser a Act of Law Tá, com as Act of Law Como assim cara Não entendi agora O que é esse negócio que tá aparecendo aqui Tá, Act of Law é essa daqui Tá, ok Vamos vir aqui Ó, o cara já parou ali Beleza Deixa eu ver aqui Cara, dirigir em 80% E iniciar em 50% Tá bom Isso aqui ele pega automaticamente Vamos lá Dirigir rota Carreta em... Ah tá, ok É... Cadê? Carregar na Safe Seguir Não, não é essa É Carregar na carreta E desligar... Que coisa lá Tá certo, cara? Carreta incorreta para esse modo Como assim, cara? Tá, galera Basicamente eu mudei aqui Deu certo Não... Mas tecnicamente Não era para ser essa daqui, cara Mas vamos ver Vamos ver Se funcionar Ok, beleza Mantenho assim Mas não deveria ser desse jeito Eu só quero acompanhar aqui Para ver como é que vai ser Se ele vai bater e tudo mais Se vai ser Tranquilo o trabalho E eu também já vou aproveitar E começar a colocar os caras Para fazer um novo plantio já, né, cara? Essa velocidade de campo, galera Eu não vou alterar Porque... Como é os caras que vão trabalhar mesmo, velho Já vou ter um belo... Tecnicamente um belo lucro Né? Por eles já estar trabalhando por mim Beleza Vamos vir aqui Aproveitar que os caras vão estar parados Pegar esse Big Bird aqui Cara, a questão de silo Não rendeu praticamente nada Essa soja Então eu vou mudar aqui para Cara, é isso que dá Você jogar vários farms, velho Muda todos os comandos Vamos plantar um pouco de canola agora Não sei se vai dar boa Ó, o Perciplay já está desvaziando lá Já encheu Eita Que beleza Legal Aí, tomar que não trave de volta Já fiz alguns trabalhos aqui E o cara... Deixa eu ver se eu já selecionei a colheitadeira Já Já selecionei a colheitadeira Só que agora vou ter que ir Bom, vamos colocar os caras para trabalhar aqui já Beleza Vamos vir aqui E vamos comprar a bazuca novamente, né, cara Porque Com o jogo que eu achou A gente tem que comprar tudo de novo Que beleza, né Ok Vamos lá Para esse cara aqui E vamos deixar, galera Vou deixar lá e vou ver o que que... O que que dá, velho Vamos deixar e vamos ver E eu... Nossa, esqueci de mudar a semente das plantadeiras Não dá nada, velho Vai soja mesmo, hein É De um jeito até é bom É, de um jeito até é bom Estar as duas... As duas... Como eu posso falar assim? As duas lavouras com a mesma coisa Como é o mesmo caminhão, né Aí não... Não mistura as colheitas É, pesando por esse lado Faz sentido E vamos ver, né Ó 22 Representa bem pesada Essa bazuca aqui Para o JCB Mas está indo É, eu acho que não tem limitador de velocidade aqui Por ser a coisa não Deixa eu ver uma olhada aqui no 9 Curse Play está parado Curse Play está parado Vamos ver se... Se a hora que a colheitadeira chegar a 100% Ele vai ir na colheitadeira A opção, galera Que é padrão Para usar de bazuca Não está funcionando Está dando que a carreta é imprópria Não sei não se... Não é essa... Essa bazuca aqui que está bugada Alguma coisa assim Depois Se não funcionar Eu vou testar Para... Sei lá Pegar uma outra... Outra bazuquinha Simplesinha Só para fazer o teste Porque pelo correto Era esse daqui, galera Carregar na surfadeira E descarregar na carreta Porém, quando dá Fala que a carreta é imprópria Para esse serviço Será que é a lona, cara? Mas... Assim... Todas as bazucas Não tem lona É só essa daqui que tem lona Ó, foi lá Foi lá Foi lá a bazuca Lá, beleza Foi fazer o serviço dele Vamos ver Cadê a Act of Law? 55% Cara, e ele já foi lá Mesmo assim? 55% Está explicado então Por que ele não foi antes? Não estava... Capacidade correta ainda Da Act of Law É, a velocidade do JCB É a mesma coisa Ou seja Quem comentou lá Que não ia limitar a velocidade Estava completamente certo Vamos vir aqui JCB em traffic Estou ligado, né? Estou ligado Que você é mó treta, cara 11 metros Beleza, já... Já pegou a distância vertical aqui Tractor 92% Ah, é o... É o nosso querido caminhãozinho Vai lá, filho Ah, seu Curseplay não vai andar agora Galera, do lado do cara Porque é dentro da lavoura, né? Eu acho que dentro da lavoura Ele não vai andar Ou vai É, vai porque ele já tinha sido chamado Antes mesmo de... Cara Você está seguindo a coletadeira ou não? Como é que é a situação aí? Está só um pouco errado, hein Curseplay Vou te contar, hein, velho É... Está feia a situação aqui, cara Actual flow Atual Actual flow Tá Cara, quer saber Vamos deixar essa coletadeira aí Ficar 100% Que já era Para ela ter ficado 100% E vamos ver o que vai dar, né, cara? O que se eu dar aqui Dirigir... Ah, simples Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó H Parei o trabalho Vamos vir no JCB Aqui Vamos dar lá Dirigir rota Seguir safe Tá Agora aqui é a coletadeira Tá aqui paradinha Bonitinha Vamos nós ligar ela aqui Porém ele não vem no lugar certo Filhão, eu estou aqui Ei Ah, entendeu que eu estou aqui Beleza Beleza Vem Vem cá, filho Faz teu serviço aí Bonito Boa Boa Garoto Eu estava Olha Eu estava começando a me decepcionar de você, filho Estava começando aquela decepçãozinha de você, filho Curseplay nunca tinha me deixado na mão Eu estava pensando Véi Só é o que falta É para tudo tem sua primeira vez, né, cara? Eu pensei Só o que falta Pela primeira vez o Curseplay vai me deixar na mão Mas não Caramba, véi É sério, galera Nossa Ah, não acredito, velho É Só pode estar de zoeira, velho Segunda vez que o jogo já fechou, velho Então Galera, o que eu vou fazer? Vou deixar o Curseplay somente no caminhão Tá Somente no caminhão o Curseplay Porque Já vai me ajudar bastante Só no Só o caminhão aqui já vai me ajudar bastante o Curseplay aí Basicamente, galera A terceira vez que já reseta Quer dizer Segunda vez que fecha E a terceira vez que eu estou entrando aqui nesse save game, velho É Curseplay já foi melhor É que, galera Eu estou com muito mod, cara Daí Certamente Deve ser conflito de mod Mas Eu vou deixar aqui o Curseplay somente no caminhão É Já com o caminhão vai me ajudar bastante Eu fico com as bazucas aqui Tirando a coletadeira E o caminhão Seguinte só vai lá na sede E deposita, né No caso Eu vou ter que comprar a bazuca Pela Cara Nossa Comprar a bazuca pela terceira vez aqui Mas isso, é claro Eu vou estar fazendo em off Que não deu certo, galera Não deu certo trabalhar com o Curseplay aqui nesse vídeo não, mano Então É isso aí, galera Infelizmente Passamos um pouquinho de raiva com esse Curseplay aí Espero que não tenha dado nenhum bug na gravação Com essas crachadas aí que o jogo deu Então É isso aí, galera Desculpa mesmo Não consegui trabalhar aí Com o Curseplay Peraí O que eu estou vendo fazer com o trator por cá? E a minha bazuca? Que coisa, não? Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Gostei demais Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Música 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 Música